É isso aí pessoal, galera bacana do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo E nesse vídeo nós queremos mostrar pra vocês Essa lavadora Brastemp de 11kg Essa lavadora pessoal Ela estava fazendo algumas coisas Mas algumas coisas não faz mais Porque ela começou a apresentar problema Desde que vocês podem ver aqui Esta placa Está preta aqui, preto Vou até tirar da tomada porque ela parou de bater Então ela está até se interfuga Mas ela não consegue bater, não consegue lavar Observe aí pessoal A placa está preta ali Está perto dessa peça aqui, próximo dessa peça E aqui virando ela um pouquinho Vou tirar aqui Vou tirar o chicote Se eu consigo aqui com a mão solta é difícil Vou ter que colocar nossa camerazinha aqui Se eu quiser mostrar melhor pra vocês E aqui pessoal Ela parou de bater Eu expliquei Agora vamos tirar esse chicote aqui Muitas vezes esses chicotes são ruins de tirar Quando ele é ruim de tirar Você observa que tem lá dentro Ele tem uma travinha Eu vou pegar uma chavinha pequena Defendo aqui uma faquinha E nós vamos tirar Pra vocês poderem ver Como que faz Então aqui pessoal Vocês olhem aqui dentro Dentro desse chicote aqui Tem uma travinha Você pega uma faquinha E aperta lá Leva até lá E puxa pra cima Olha aí Sai facinho Facinho Certo? Pra que eu possa ter acesso aqui E mostrar pra vocês A queima da placa Olha lá Vocês vão conseguir ver Eu acredito que sim Eu vou tentar mostrar o máximo possível aqui Olha embaixo ali pessoal Olha lá onde está O que aconteceu na placa Olha ali Certo? Então eu vou tirar Esses parafusos Da placa mãe Que é o módulo Pra poder mostrar pra vocês aí debaixo Como é que está a coisa Tudo bem? Vou mostrar pra vocês Pra vocês terem certeza De por que Que ela acabou Parando de lavar Ela tem um bom motivo Olha aí Olha aí A chave Philips Sempre você tem que colocar ela bem firmezinha Tá? Pra que não aconteça de espanar O parafuso e também a chave Ela vai danificando Se ficar muito Muito frouxa, né? Então olha aí Vamos tirando E vamos mostrar pra vocês O que foi o motivo Desta máquina Vir parar na oficina Quando chegou aqui Ela até deu um sinal De querer bater De querer trabalhar Mas em seguida Mas em seguida Não continuou Tá? Agora vamos levantar Essa placa Que é o módulo E aí vocês vão olhar Aqui debaixo Certo galera? Olha ali Isto foi A queima Da placa Ali no pezinho Bem no pé Dos diodos Eu vou tirar o chicote inteiro Pra poder mostrar pra vocês Olha aqui Olha ali Onde ela queimou E por causa Desta queima Ela parou de lavar Certo pessoal? Por causa Desta queima Ela parou de lavar Agora nós Nós aqui pessoal A gente pode Recuperar Peças assim Porque a gente Sabe fazer Tudo bem? Vamos examinar Tudo certinho Tirando essa Tem uma espécie De uma Cola por cima Né? Pra proteger Então nós vamos ver Da onde vem Essa trilha Que entrou em curto Tá? Se nós não conseguir Ver Porque Pode ser difícil Pode sim Ser difícil Se for difícil É porque Alguma coisa Atorou Aqui né? Alguma coisa Atorou Então nós estamos Aqui localizando Qual das trilhas Que foi cortada Qual trilha Foi cortada Estamos vendo Aqui Que aqui Desse Aqui é um Resistor Desse Resistor Não tem Pra onde Ir Nada a não ser Pra cá Certo pessoal? Então o que Que nós vamos fazer? Vamos pegar Uma outra Placa Pra nós Poder Comparar Pra ter Certezas Onde esta Peça Conduzia Energia Se este Se deste Se deste Diodo Aqui Ir até No resistor Então nós vamos Ligar aqui Lá Se deste Diodo Ela Vim aqui Por exemplo Nós vamos Descobrir Tá? Olha aqui Daqui Vai pra cá Então Com certeza Ela vem Exatamente No pé Do resistor Daqui Do resistor Tudo indica Que ela vai Até neste Diodo Tudo bem Pessoal? Agora vamos Descobrir Certo? Este diodo Vai no Outro Diodo Tá? Temos que ter Certeza Esse tipo De coisa Tem que ter Certeza Vamos ver Se ele vai No outro Diodo Ou aonde Que vai Daqui Né? Tá Já localizamos Aqui Muitas vezes Essas queimazinhas Por causa De umidade Pessoal Tudo bem Muitas vezes O que acontece Por causa Da umidade Começa A pegar Umidade E acaba Danificando As peças São Três Diodos Aqui Agora Vamos pegar Uma outra Placa Igualzinha A essa Aqui Pra nós Poder Comparar Pra ver Se não tem Alguma coisa Errada Aqui Só um instante Olha aí Então pessoal Nós temos Aqui Outra Placa Da Brastemp Também Igualzinha E nós vamos Trocar A placa Da máquina Certo? Mas isso Não quer dizer Que nós Não vamos Consertar Essa Tudo bem? Porque na hora Que liga Ela faz Isso aqui Olha ali Onde queima Tá? Pegou fogo Na placa Aqui E passou O carvão Pra cima Aqui Na outra Placa Então Eu quero mostrar Pra vocês O seguinte Embora Nós vamos Trocar A placa Da máquina Porque o que A gente Tem que fazer É trocar A peça Mas Mesmo assim Trocando A peça Ainda Nós vamos Nós vamos Poder Além de Trocar Ela Nós podemos Consertar Aquela peça E recuperar Tá ok? Então aqui pessoal Nós já Já localizamos Aqui ó Pra onde é Que a peça Aonde a peça É ligada Tá? Então nós vimos Aqui Porque nessa Outra Aqui Nesta Outra Placa Nós temos Como ver Claramente Porque ela Não está Danificada Ali ó Você pode Ver aqui Comigo As trilhas Olha aqui Na outra Na outra Placa Essa trilha Aqui Está Boa Tudo Bem E essa Segunda Trilha Do meio Aqui Até aqui Ela está Boa Tudo Bem Só que Essa Terceira Essa trilha Pegou Entrou em curto Com essa Aqui E daqui Ela entrou Foi até Aqui E no primeiro Passinho Aqui Ó Quando tem Só um Pontinho No meio Todas Elas Tem São iguais Olha aqui Ela derreteu Tudo Bem Então como Ela derreteu Nós vamos Trocar a Placa Mas vamos Recuperar A placa Velha Tá? Quero mostrar Para vocês Que não é Difícil Fazer Isso Certo Pessoal Quero mostrar Que não é Difícil Fazer Isso Aí Nós vamos Recuperar Esta Placa Tudo Bem Então aqui Nós vamos Fazer A recuperação Dela Vamos Recuperar A placa E mostrar Para vocês Olha aqui Pessoal Muitas Vezes Você Mesmo Tendo A visão Boa As vistas Boas Né Você Ainda Precisa Para ver Certas Coisas Precisa De uma Lupa Porque Essa Lupa Ela Aumenta Mesmo Sendo Bem Pequeno Aqui O que você Tanto Precisa Ver A lupa Te ajuda A aumentar Então Aqui nós Vimos Que está Interditado Interrompido Aqui Está Interrompido As trilhas Vamos Ver Exatamente Onde Elas Vão Cada Trilha Vai Para Um Diodo Cada Trilha Vai Para Um Olha Os Diodos Aqui Cada Trilha Vai Para Um Diodo Desse Então Aqui Está Ok Certo E Essa Aqui Derreteu No Pezinho Do Diodo Esse Diodo Do Meio Derreteu No Pezinho Dele Certo Então Agora A gente Vai Consertar Isso Depois A placa A gente Troca Não Coloca A mesma Para que Não fique Suspeito Que está Usando Peça Usada Então Você Coloca Uma Outra Placa Mas Você Reaproveita Essa Tudo Bem Pessoal Quero Mostrar Para Vocês Que É Possível Reaproveitar Estamos Aqui Dando Tempinho Galera Até Que Aquece O Nosso Soldador Que Esse Aqui Tudo É Ligeiro Mas O Soldador É Lerdo Né Esse Demora Um Pouquinho Enquanto Isso Vamos Rappar Ele Aqui Sempre Que Você For Fazer Isso Se Passa Pode Rappar Com Uma Faquinha Ou Então Com Uma Lixa Ou Com Uma Lima E Daí Passa Estanho Você Coloca Raspa Bem E Estanha Ele Tá É Muito Fácil Enquanto Esse Tempinho Ele Vai Aquecendo Tá Depois Que Ele Estiver Bem Quente Aí Você Encosta Essa Solda Aqui Você Com Precisa Rolinho De Solda É Muito Fácil Para Trabalhar Com Isso Muito Macio Muito Bom Né Olha Ele É Um Soldador Bastante Rápido Ele Já Tá Quase Na Hora De Começar A Usar Eu Vou Pegar Minha Latinha De Puxo Né Tem Tem Usa Pastinha Para Poder Dar Mais Mais Liga São Dar Mais Fácil Só Um Instante Pessoal Agora Já Esquentou Né Parece Que Já Tá Bom Dá Mais Um Tempinho Para Ele Essa Latinha Aqui É A Pasta Que A A Usa Para Derreter A Solda E Para Fazer A Solda Pegar Melhor Não É Exatamente Para Derreter É Mais Para Ela Fixar Melhor Usando Essa Pasta Aqui Para Solda Você Consegue Fazer Com Que A Solda Fixe Melhor Pegue Melhor Ela Se Encaixa Melhor Se Queimada Ou Se É Necessário Só Soldar O Pé Do Diodo Vamos Colocar Aqui Na Escala De Continuidade Até Um Teste De Diodo Aqui Né Pessoal Vamos Ver Vai Dar Um Bip Né Tá Bip Zinho Vamos Ver Aqui Vamos Colocar Uma Ponta De Prova Em E Agora Aqui Em Cima Certo Então O Que Aconteceu Por Que Queimou De Sair Carvão Tá Se Está Passando Continuidade Quer Dizer Que O Que Aconteceu Aqui Pessoal É Uma Espécie De Um 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 Traz Esse Tipo De Problema Então Você Tem Que Ter Muito Cuidado Com Placas Eletrônica Por Causa Da Um 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 E Aí As Peças São Próximas Da Outra Acaba Que Elas Começam Faíscar Né Por Causa Da Um 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 Você Pode Ver Em Tem Zinabre Esse Zinabre É Campeão Em Fazer Esse Tipo De Coisa Vamos Medir O Diodo De Cima Para Baixo Aqui O Lado De Cima E Lado De Baixo Para Saber Se Não Está Em Curto Se Não Está Cortado Né Tudo Bem Aqui Tudo Bem E Aqui Nesse Legal Então Vamos Derreter Essa Ola Aqui Pessoal Agora Já Esquentou Vamos Colocar Um Pouquinho De Fluxo Na Na Solda Pode Ver Está Bem Quentinho Ótimo Tem Que Estanhar A Peça Agora Nós Vamos Colocar Aqui A Nossa Solda E Vamos Botar Para Funcionar Aí Agora Nós Vamos Testar Ver Se Essa Máquina Vai Bater Legal Mas Antes Nós Vamos Estenhar Mais Um Pouquinho A Placa Aqui Pessoal Para Que Nós Possa Ter Certeza Que Não Vai Voltar Dar Problema Aí Você Solda Aqui Ó E Faz Essa Pontezinha Tá 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 Ligando Ligando Em cima aí soldamos numa ponta agora vamos colocar um pedacinho de solda e essa solda nós soldamos na outra perna da peça aqui pra que ela fique reforçada e não venha acontecer de novo o que aconteceu antes está feito galera prontinho agora sim vamos colocar na máquina e vamos ver se ela vai bater se ela bater mesmo assim nós vamos trocar de placa não vamos usar essa que nós recuperamos essa usamos para outras coisas e essa nós vamos colocar no lugar dela tá ok vamos lá o pessoal não fazer bem rapidinho teste aqui da placa que nós recuperamos para não acontecer de alguém pensar que a gente não está falando a verdade então vou colocar a placa que a gente recuperou só pra ver como é que ela ficou né tá ali o queimado era queimado a gente soldou tudo aqui agora nós temos que colocar em um lugar porque ela não pode encostar na outra né pessoal se ela encostar na outra daí queima de verdade daí não tem mais jeito né vamos colocar aqui vamos puxar o chicote dela que está aqui vai do lado de lá beleza aí pessoal na sequência eu volto mostrar a continuidade beleza muito obrigado não vou poder continuar agora mas eu já volto mostrar para vocês a continuidade tá ok no próximo vídeo